Olá amigos e amigas, Marcelo Alvrantoni, Ministro do Turismo, e hoje vamos comemorar um marco histórico para o nosso Brasil. Tive uma reunião na Espanha, em Madrid, com o CEO da Globalia, Javier Hidalgo, onde ele assumiu o compromisso de uma de suas empresas, a R Europa, não só dobrar o número de voos semanais ao Brasil, que trará um impacto de 1,6 bi anual à economia, mas como também registrar a sua empresa para que seja uma empresa brasileira e operar o Espaço Aéreo Nacional. A empresa foi registrada hoje em São Paulo, na Junta Comercial, e portanto é o início desse grande projeto da redução de tarifas aéreas, promovendo a competitividade entre as empresas e aumentando sobretudo rotas destinos e gerando emprego e renda para a nossa nação. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Brasil.